Ó, viu? Aqui o pessoal vem um grande segredo, ó Você passa aqui a corda, você tá vendo aí? Tá louco A gente vai fazer a marcação pra vocês verem como que é fácil Esse galão até já tem um próprio detalhe nele ali, ó Aqui ele tá pronto, ó Vou vestir no tijolo aqui pra vocês verem como que ele vai lá Beleza? Vamos montar lá em cima? Pessoal, olha só a altura dessa parede que a gente vai subir Então a gente vai lá agora pra mostrar pra vocês o desenvolvimento Daquela parede, que é ali o fundo da nossa igreja Ela tem que dar 3 e 5, ó A mão de batizor Ó, a gente vai marcar 3 e 5, ó Vou tirar a ferramenta, ó Olha como é pronta Ó, olha lá onde tá, pessoal Olha a altura que a gente colocou a nossa ferramenta aqui Agora a gente vai usar, a gente vai fixar ele na parede, ó Usando prego Só pra ele não correr, um preguinho Aqui, pessoal, vem um grande segredo, ó Você passa aqui a corda E vai descer Essa aqui é o lado de dentro, ó A corda vai ficar aqui Deixa eu mostrar pra vocês o lado de fora, ó Aqui é o lado de fora da igreja E a gente, ó Ela vai correr aqui, ó Você tá vendo aí? Tá louca Isso aqui tem que tirar o chapéu pra nós Isso é imersão de gênio Pessoal, aqui, ó Já tá preparado aqui E tá preparado lá Você tá vendo o galãozinho lá em cima, ó Agora a gente vai fazer aqui A tesoura já tá tudo aqui no chão É ela que a gente vai erguer Agora a gente vai fazer isso aqui, ó Vamos usar só um caninho Pra não estragar a nossa corda Só um detalhe pra não cortar a corda, né? Só um detalhe mesmo, pessoal Pra não estragar a nossa corda, né? Olha lá, pessoal Ó Tecnologia da NASA, hein? Pessoal, só lá fora Parou? Agora aqui, o outro lado Segura aí, Tony Que agora vai o outro Olha aí, pessoal Que legal Olha lá, pessoal Chegou no Aonde o buraco vai, ó É aí Como que a gente encaixa, ó Lá tá segurando O rapaz tá segurando lá E aqui, ó Vocês podem ver que tá longe da parede, ó Vocês tá vendo que tá longe? Agora, o segredo é o seguinte É afrouxar um lado lá E puxar aqui, ó Quando ele vai falar já Olha o que acontece lá, ó Vai Ó, viu? Pode sortar já? Ó se sorta a corda, pessoal Vocês viram que legal? Deu pra pegar no vídeo aí Como que a gente fez Pra encaixar ela lá dentro? Olha aí, pessoal Tá pronto usando aquele sistema lá, ó Comenta aí O que você achou Dessa nossa ideia De levantar as tesouras De uma forma caseira, né? Sem a carretilha Olha aí Tesourona no lugar Só chumbar agora